Olá pessoal, estamos aqui de novo na Praça Niterói, de onde a gente vai partir para conhecer o Poço das Moças. É um poço muito bonito, aqui pertinho, acompanhe com a gente aí o percurso. O Poço das Moças 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 Vamos dar uma olhadinha aqui O Poço das Moças 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 O Poço das Moças